Não se esqueça, a tempestade nunca será maior que a promessa. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegada, o outro bate e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar